E pra mim, assim, é muito incrível os empreendedores que estão começando e fazer a diferença, nem o que seja um pouco, na vida desse cara. Porque, assim, pinta-se um mundo cor-de-rosa, um mundo maravilhoso, de tipo, nossa, você vai ter sua piscina de bolinha, todo mundo vai beber cerveja o dia inteiro. E na prática, é porrada, porrada e porrada. Não estou falando assim, não venha empreender, muito pelo contrário, venha. Mas venha pelos motivos corretos, sabe? Então, se você quer criar algo grandioso, se você quer fazer a diferença na vida das pessoas, se você quer ter um time foda, se você quer criar algo que faça a diferença na sua sociedade, o que quer que seja, pode ser uma barraca do açaí, pode ser fazer... Cara, se você for montar a barraca do açaí, faça uma puta de uma barraca, sabe? Com experiência legal, pra ter as pessoas ali felizes, pagando bons salários, fazendo uma coisa bacana e que faça a diferença onde você está inserido. Porque se você faz a diferença com uma barraca de açaí, você cria duas, você cria três, você cria quatro, aí, de repente, o cara cresceu. Ó, ele cresceu porque ele teve sorte. Não, porque ele é bom. Ele é bom com uma barraca, ele é bom com dez barracas. Não muda, né? Então, assim, quem quer trazer um negócio do zero, criar uma empresa, ou ser um intraempreendedor, o cara que empreende dentro das companhias, eu acho muito incrível porque, assim, são esses caras que vão fazer a diferença, sabe? Os completamente doidos, pra acharem que pode fazer a diferença na vida dos outros, são os que realmente fazem. Então, tem uma campanha da Apple, que é, pra mim, a campanha mais incrível da história, da publicidade, que é a campanha do Think Different. Quando o Steve Jobs volta pra Apple em 97, o Steve Jobs, pra quem não sabe, foi demitido da Apple, e depois ele volta como CEO da Apple em 97, e ele faz uma campanha que ele pega Mohamed Ali, Salvador Dalí, Einstein, Gandhi, e ele faz uma campanha de um minuto. Falando sobre os The Crazy Ones, os completamente loucos, que querem criar algo completamente disruptivo, algo que quebre o status quo, são essas pessoas que, de fato, mudam o mundo. Essa é uma campanha da Apple que não falou de computador, não falou de tecnologia, não falou de bosta nenhuma, mas ela trouxe a essência e a verdade da marca. Então, quando você passa a verdade do seu negócio, as pessoas compram. Tem um cara que é muito bom, que se chama Simon Sinek, e ele fala do Golden Circle. O Golden Circle é, as pessoas compram o porquê, e não o que você faz. E é meio que isso, assim, a diferença entre Apple e Samsung, nada contra Samsung, eu adoro Samsung, minha TV é da Samsung, inclusive. Mas, assim, a grande diferença ali é o porquê das coisas. Quando a Apple vai em 97 e faz essa campanha, ela mostra o porquê das coisas. Ela mostra a verdade dela. Então, quando você for fazer uma campanha publicitária do seu negócio, seja a barraquinha de cachorro-quente, seja a marca de moda, tente encontrar a sua verdade. Porque marca autêntica, formação de marca de desejo, galera, é criar autenticidade. É isso. Por que que pessoas escolhem a Patagônia e não a North Face? Porque Patagônia, cara, ela transpira a verdade dela. A verdade vende, de fato. Então, assim, ela transpira. A reserva é uma outra história. A reserva é muito bizarro, cara. Porque a reserva, cara, cada prato, cada roupa vendida, cinco pratos de comida, tipo, que os caras distribuem. Ah, mas isso é jabá, isso é... Não, isso é a verdade da marca. Isso não sai um real do governo. Isso sai da última linha, que é o lucro líquido da empresa. Ou seja, tira do lucro e põe, investe nessa história. Legal? Para mim, do caralho. Tipo assim, do caralho. E isso reverbera, isso cria bons exemplos, isso cria um mercado de um capitalismo, que a gente chama de capitalismo consciente. Inspira? Inspira outras empresas a fazerem o mesmo. Porque o cara começa a olhar e fala assim, opa, o que o cara está fazendo ali que está fazendo a diferença? Por que a reserva, a compra da reserva foi uma compra de 715 milhões? Por que uma empresa de moda vale 715 milhões? Porque alguma coisa o cara tem, é possível. Só que tem cultura, tem verdade, passa essa verdade no produto, passa essa verdade para a loja, passa essa verdade para os vendedores e de fato a verdade vende. Então, quando você vê, ainda mais para a galera millennial, tipo assim, cara, você vê, a reserva acabou de adquirir a Balclothing. Sim. Agora, Streetwear, linda a marca do caralho. Balclothing é verdade, tipo assim, cara, os caras comunicam bem, falam bem, tipo, é um puta de um produto legal. Então, quando você for criar algo, porra, faz com tesão, sabe? Tipo assim, não vem criar algo mais ou menos não, porque você vai morrer. Não adianta, cara. Cria algo que seja legal, sabe? Algo que seja, pelo menos que venha do fundo, você gosta de café mesmo, quer criar uma cafeteria, faz o melhor trabalho para criar uma cafeteria, cara. Faz o pão gostoso. Faz o pão de sal, o pão, na minha cidade é pão de sal. O pão francês, está fazendo pãozinho francês mal assado, faz um puta de um pão francês legal. Então, assim, eu acho que é isso que investidores olham a hora que eles vão investir, pelo menos os mais inteligentes que eu conheço, que fazem os melhores negócios. E é isso que movimenta, tipo assim, a cultura de uma empresa. E o que leva a empresa a ter sucesso, se sucesso for medir em tamanho, é cultura. É isso. Então, na verdade, é muito simples. Não tem muita dificuldade nas coisas. As pessoas colocam essa dificuldade. Então, criar negócios é muito mais do que pegar lá, abrir um CNPJ, o governo, começar a pagar imposto aqui e tal. Não, é, cara, é dia a dia. É gente. É gente. O tempo todo.